Salve rapaziada, então seja bem-vindo a mais um vídeo do LZ, certo? Mano, notícia bombástica pra vocês que seguem meu canal Tá aí o título do vídeo, vocês já leram, não tem muito o que enrolar Full time na Uberlitz Sim, o LZ a partir de agora, mês de janeiro, não tá na mecânica Eu vou fazer uma série de vídeos aí, esse talvez tá a parte 1 Como é que vai ser esse mês aí de janeiro aí, full time na Uberlitz Eu vou falar aqui, cara, da minha capa de chuva pra vocês entenderem Eu já falei no Instagram, então vamos lá galera Pra quem não acompanhou meu Instagram, o LZ tá em parceria com a Alba A Alba chegou em Portugal e é meu parceiro oficial Meu primeiro parceiro oficial aqui, certo? De fato, que o que eu precisar, eles estão dispostos a me ajudar Eu tô aqui com a capa de chuva da Alba Uma botinha da Alba, essa bota aqui de fato Um protetor de tênis na verdade, isso não é uma bota Uma bota de chuva é essa daqui Entendeu? Pra vocês, essa aqui é uma bota de chuva normal, entendeu? Qual é a diferença? A diferença é que quando você sai pra um dia Que você não tem certeza que vai chover ou não Você leva aquela que pelo menos salva o pisante, entendeu? Eu salvo teu tênis, mano, meu cabelo deve estar horrível nesse vídeo E uma luva, prova d'água da Alba Certo, tá em período de teste, ainda não tem disponível pra venda O Felipe trouxe pra mim e falou LZ, testa e vê o que você acha e passa o feedback E a princípio, eles falaram até que o mais difícil aqui nas luvas São de fato a costura, né? Pra poder ela ficar de fato vedada contra a água Tô usando meu capacete fechado que eu comprei pra andar na XR, na 900 Mas eu tô usando ele na PCX nas entregas porque tá frio Aqui tem uma balaclava The North Your Face ainda E uma pochetezinha da The North Your Face Que tá os documentos da moto, carregador, tudo que eu preciso Aqui tem o meu suporte Que é o que eu boto no peito pra poder gravar os vídeos A galera aí me pediu aí pra poder botar no capacete Galera, não tem como me vestir ainda É, eu vou pra no capacete Porque tem que ter o microfone interno, entendeu? Pra não ficar muito vendo Sem mais delongas, sem prolongar o vídeo Eu só queria passar pra vocês aqui meus equipamentos Que eu vou sair pra rua Porque como agora é full time Eu de fato tenho que me preparar, tenho que me prevenir Não que eu não levava isso no part time Mas às vezes eu não tinha todo esse cuidado de sair pra juntos E é isso, rapaziada Eu vou sair pra rua aqui Vamos que vamos, vamos pra juntos Full time na Uber Eats 4Z, parte 1 Aquela fera Então é o seguinte, rapaziada Vamos lá, seja bem-vindo aí A LZ nas ruas Podendo falar mais alto Mais à vontade É o seguinte Primeiramente, feliz ano novo pra geral aí, certo? Que os projetos 2021 De todos os meus inscritos Todos os meus amigos E meus inimigos E meus haters Se realizem, certo? Vamos desejar o bem Vamos querer o bem Porque esse ano que passou 2020 Foi um ano De muita decepção Foi um ano Muito difícil pra muitas pessoas Questão de desemprego Até eu mesmo Quis sair do emprego Depois eu fiquei Foi 20 dias desempregado Passei por uma fase aí também Que todo mundo acompanhou É... Aquela brincadeira Que eu coloquei naquele vídeo lá Entrando numa fria E é o seguinte, mano Esse ano Esse ano a gente tem que voar, mano Trabalhar dobrado Porém O meu foco principal é saúde Por quê? Porque graças a Deus As minhas metas de 2020 Foram concluídas Minha residência E no Brasil Visitar minha família E comprar minha moto Sim Não minha moto em específico Mas o meu veículo Dos sonhos, né? Seja uma moto Ou seja um carro Financiado ou quitado É dos sonhos É um veículo Que vai me trazer Muitas felicidades Muitas coisas Aqui em Portugal Então Pra quem já acompanhou A IF900 É a minha grande conquista A PCX É o primeiro vídeo Motovlog Que vocês estão acompanhando Dela Então assim Nesse ano aí Eu vou estar falando muito Sobre lá no LZ Motovlog Aqui eu só estou trazendo Uma mensagem aí Pros meus inscritos de tempos Mas o meu conteúdo Não vai ser nunca só moto Eu já criei um outro canal Só pra isso Pra trazer mais motovlog Só que esse vídeo aqui Sendo longo ou curto É um vídeo pra trazer Uma mensagem Entendeu? A mensagem é essa Full time na Uber Eats Que eu vou ver Como é que vai girar Essa semana Vou mostrar pra vocês Os ganhos Tô começando agora 11h27 Já tô online Já tô online E vamos esperar tocar Entendeu? Talvez hoje Em específico Eu vou mostrar pra vocês O meu ganho Até o final da noite Entendeu? Vou falar quanto que eu fiz Hoje no full time Numa terça-feira Certo? No dia 5 de janeiro Vamos ver quanto eu fiz Hoje no full time Quanto eu vou fazer de fato Então se você quiser saber aí Pra saber se vale a pena ou não Fica até o final do vídeo Vou deixar um gancho também Nesse vídeo aqui LZ Vale a pena Uber em 2021? Também Eu vou colocar nesse vídeo Não sei se vai ser o próximo É, talvez vai ser o próximo Se esse vídeo aqui for dividindo De duas partes A segunda parte vai estar Vale a pena mesmo Uber Eats em 2021? Então assim Eu vou já englobar Nos meus ganhos de hoje Pra responder vocês No próximo vídeo Entendeu? Mas o gancho que eu posso deixar Galera A Uber Eats Ela é uma segurança Sim É uma segurança do imigrante Por quê? Porque é um trabalho Que não precisa de fato Você ter grande experiência Só você andar de moto É... A questão aí dos indianos Que chegaram Muitos indianos Chegaram na Uber Eats Viram que é uma questão fácil Por quê? É você andar de moto Recolher um pedido E entregar Então você não tem contato Pra falar com as pessoas Muito Certo? É só dar o código No restaurante E entregar Então muitos indianos Que nem falam português Estão trabalhando Diversas nacionalidades Estão trabalhando Não só indiano Entendeu? Mas estão trabalhando Na Uber Eats E assim É um emprego segurança Né mano? É uma coisa que de fato Você Tá aqui Trabalha a hora que quer Faz o teu horário Entendeu? Recebe toda semana Mas Não se compara A um contrato de trabalho É um emprego fixo Aí vão me perguntar Elize Por que tu saiu Do teu emprego fixo? Por que saiu da mecânica? Galera Eu Meu projeto inicial em janeiro Era mudar de vida Entendeu? Então assim Eu tô nesse processo aqui Da Uber Eats full time Não pra regredir Entende? Porque eu tava bem Recebendo um dinheirinho fixo Na mecânica E fazendo part time Eu não tô fazendo isso Pra regredir Eu tô fazendo isso Pra progredir Procurar um trabalho Que eu possa escolher Dessa vez Certo? O trabalho que eu faço Não Só vou trabalhar Em tal lugar Por que? Porque eu trabalhando Como mecânica Em multimarcas Eu também vou trazer Um vídeo desse no canal É Eu fico muito vulnerável A me sujar muito A mexer em carro velho E Isso eu fazia no Brasil Entendeu? Fazia muito gatilho Fazia muito trâmite Então assim Meu plano principal Pra esse ano É trabalhar Numa concessionária Entendeu? Numa multinacional Trabalhar só pra uma marca Igual eu trabalhei no Brasil Na Volkswagen E na Ford Esse é meu plano principal Pra esse ano Se isso não acontecer Eu talvez Não é certeza Talvez Vai abrir uma oficina Vai abrir meu próprio negócio Entendeu? Vou comprar umas ferramentas E vou trabalhar Por conta própria Tem uns projetos já em mente E a princípio é isso Por enquanto Esse mês de janeiro Eu vou ficar aqui Full time na Uber Eats Pra ver como é que vai virar isso Entendeu? Mas tipo Na seriedade Não na No part time Igual eu fazia Entendeu? Aqui eu tenho a responsabilidade De ficar Até cumprir Determinada meta Entendeu? E não é Qualquer dinheiro que eu fizer Eu vou embora Por quê? Porque eu já não tenho Um salário fixo E como eu sempre disse Na Uber É um dia pelo outro As entregas É um dia pelo outro Um dia tá bom Outro dia tá ruim Então tem esse porém Tá frio Pra caraca Minha mão com essa luva Já tá gelada Então eu vou passar Ali na loja Vou comprar um protetor De mão pra moto Pra vocês verem Que agora eu vou pegar Na seriedade Eu vou comprar Um protetor de mão Que agora já não tem É um protetor Que pega aqui Pra não bater Tanto vento na mão Eu vou comprar Esse protetor Pra botar na PCX Que é a minha moto De trabalho Vocês já acompanharam O vídeo e tal Enfim Essa é a mensagem Que eu quero trazer Pra vocês aí Nesse full time Na Uber Eats Entendeu? Não vou prolongar o vídeo Vou voltar a gravar Depois que eu comprar Aqui a capa Ou de repente Eu gravo lá na loja E é isso Espero que tenham entendido Aí essas informações Vamos que vamos Márcio Então rapaziada É o seguinte Comprei aqui ó A capa protetora Pras mãos Começando a equipar A motoca Pra poder fazer as entregas Aí ó Da Strom Tá ligado? Essa capa aqui Não protege muito de chuva Mas mais do vento Entendeu? E porque de chuva Ela de fato entra aqui Mas assim O tecido Até cobre um pouquinho Entendeu? Tá faltando outro Retrovisor da moto Porque a rosca aqui Do retrovisor Tá ruim mano Mas a princípio é isso Tá aí ó A capinha Mais um acessório aí Pra motoca do trabalho Pra gente fazer esse full time E é isso Agora só esperar tocar Porque Tava gelado hein mano O vento que bate É muito gelado Agora a gente vai Voar né pai E aí E aí Tava E aí